B com A é BÁ, B com E é BÉ, B com I é BÍ, e B com O é BÓ, e B com U é BÚ, eu tô aprendendo de montão a ler, tô aprendendo a ler e escrever, eu acho que eu vou ser um bom aluno, com certeza eu serei, o melhor aluno. Ai, não é pro aqui também, onde será que é, hein, nossa, oi, 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 bebezinha, oi, tudo bem com você, tudo bem com você, tô bem, o que você tá fazendo aqui, ai, sabe o que é, que eu tô procurando a piscina, eu não tô achando, agora é aula de natação, é que eu sou nova aqui nessa classe, não sei nada. Ai, eu entendi, você é nova aqui, mas eu já sou velhinho daqui já, eu já tô aqui há três meses. Nossa, então você deve conhecer um monte de coisa. Com certeza eu conheço, você quer ir pela piscina, eu levo você. Ai, que legal, vamos lá então. Tá, só me seguir, ó, vem pula aqui, vem pula aqui, porque a piscina é bem aqui, olha só, aqui ó, bem aqui. Ih, que legal, a doente mais, muito obrigada, é, como que é o seu nome? Meu nome é Fidelis, e o seu? Ai, eu sou a Bebe Zubes. Ah, Bebe Zubes, tá, mas cuidado que essa piscina é muito funda, tá bom? Tá, tá, tá legal, eu vou tentar aqui fazer uma aula de natação. Mas você vai fazer uma aula de natação sozinha, sem professor? É, que eu preciso aprender a nadar. Ah, mas eu sou, eu sou bom de nadar, eu posso ser seu professor. Sério, você sabe nadar, eu quero. Tá bom, ó, vou te ensinar, é só você vir aqui e pular. Ah, me ajuda, me ajuda, tô me afogando, tô me afogando, tô me afogando, tô me afogando. Ah, Bebe Zubes, me ajuda, me ajuda. Ai, eu acho que não deu muito certo esse negócio de piscina, é melhor a gente ficar em terra viva. É, eu acho melhor a gente sair daqui, sai daí, sai daí, porque é muito perigoso. Eu achei um lugar que é melhor pra gente brincar aqui na Cassie. Hum, aonde? Aqui, ó, na casinha, vem comigo, só você vir pulando, ela é muito divertida. Adoro brincar de casinha, é muito legal. É, aqui, ó, eu finjo que é o meu castelo e eu estou, eu sou o rei desse castelo e eu tenho que proteger. Ah, então eu vou ser, eu vou ser a princesa do castelo, ué. Legal, gostei. Fim de aula, nossa, foi muito boa essa aula, eu gostei demais, o professor foi incrível, eu aprendi de montão. Mas agora está na hora do recreio, lero, 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 hora do recreio, eu adoro recreio. Ah, eu adoro recreio, melhor hora do dia, né, comer, brincar. Ai, é a Itjubis, ai, eu estou um pouco nervoso de falar com ela. Eu não sei por que eu não estou assim, eu brincava bastante com a Itjubis, mas agora quando eu chego perto dela, eu fico um pouco nervoso, eu não estou entendendo o porquê. Mas eu vou lá falar com ela, vou falar com ela. Oi, 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 tudo bem, Itjubis? Fidelis, você chegou? É, cheguei. Nossa, tá, tá muito legal o seu sapato. Ela é bem, ai, meu Deus. Obrigada, né, tá tudo bem? Sim, tá tudo, tudo ótimo. Ah, tá, é que, não sei, você está me parecendo meio estranha. Por que o seu bochecho está vermelho? Ah, porque, está vermelho, estou vermelho. Ai, não, não, não é nada, não, não é nada, não. É que eu peguei muito sol. Ah, tá, você deve estar na educação física, né? Ah, é, eu estava na educação física e acabei pegando muito sol, entendeu? Ah, tá, entendi. Ai, nossa, eu, é, ai, quer ver o desenho que eu fiz? Ah, um desenho? Você fez um desenho? É, ai, é, é que era pro meu crush. Não, deixa quieto. Seu o quê? Era pro meu crush, mas deixa quieto, eu apaguei. Um crush? Um crush? É, eu apaguei sem querer, olha que coincidência. Você tem um crush? Como, mas... É, eu tenho. E quem é ele? Eu posso, eu sei quem é, eu conheço? Ah, quem é? É que, é, você não conhece não, é, não conhece. Ah, não conheço. Ele, ele não é da escola, é, ele não é da escola. Ah, ele não é da escola, tá? É. Tá bom, tá, é, eu vou jogar bola ali e já volto, tá bom? Tá, vai lá, hein, tchau. Tchau. Ai, pessoal, eu fiquei tão triste de saber essa notícia que ela tem um crush. Ai, isso me deixou triste, eu não sei porquê, mas eu acabei ficando bem triste. Ah, será que é porque eu vou perder uma amiga? Eu não sei, mas eu tô bem triste, eu queria saber quem era, pelo menos. Se for uma pessoa legal, pelo menos, né? Tudo bem. Ai, deixa pra lá, ela tá sentada ali. É, eu vou fazer outra coisa. Deixa eu arrumar o meu cabelinho, deixa eu ficar bem no estilo, porque hoje eu vou encontrar a Itjubis. É isso mesmo, galera, muito legal, muito bacana, né? E se você não deixou o gostei nesse vídeo, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, tá bom? Ah, galera, agora sim, eu tô indo lá encontrar a minha grande amiga Itjubis, cara. Eu tô pressentindo que hoje vai ser um dia especial. Então deixa eu pegar o meu melhor carro aqui. Agora eu só preciso encontrar a casa dela. Ah, tá aqui do lado já. E ela já tá lá na frente me esperando, galera. Eita, será que eu tô atrasado? Tá. Ju, cheguei, cheguei, cheguei. Ah, oi. É, oi, tudo bem? Olha o carrão dele. É, hoje vai ser no estilo, porque hoje a gente vai fazer um grande passeio. Ah, isso aí, eu tô muito animada. É, isso mesmo, eu não tô atrasado não, né? Não, eu tinha acabado disso aí. Ah, tá, beleza, então. Bora lá. É, o que você vai querer fazer hoje, ó? Eu pensei em algumas coisas, tá? Ah, então diz aí. É, a gente comer uma pizza, ou a gente tomar um sorvete, ou a gente jogar uma Crazy Run. O que você quer? Eu acho que a gente pode comer uma pizza, depois de sobremesa tomar um sorvete e se divertir na Crazy Run. Ah, então isso é o perfeito. Gostei, gostei. Então vamos comer uma pizzinha. Nossa, quase que o pet atropela o meu carro, meu Deus do céu, não é nem o carro que atropela o pet. Eles ficam correndo de um lado pro outro, né? É, joga meu carro pro lado. Ah, eles são muito bonitinhos, fala sério, olha só. É, muito legal eles brincando, pulando de montão aqui pelo PK-XD. Isso é muito bacana mesmo, eu gosto bastante. Ah, eu também, quando essa atualização for embora, eu vou ficar com saudade. É, então ó, pode pegar a pizza, pode pegar a pizza que eu já deixei tudo pago. Vem aqui. Ai, que chique. Eu adoro pizza de mussarela, é muito gostoso, não é? Ah, eu também, a gente tem uma coisa em comum, olha só. É verdade, mas eu tenho uma coisa pra te contar que eu não conto há muitos anos. Sério? É tipo um segredo? É, era um segredo, era o meu maior segredo. Nossa, então me conta que eu fiquei curiosa agora. É, é, o que eu vou falar pra você é que... Ai, como é que eu vou falar isso? Mas é que... Eu sempre tive um crush em você, é isso, pronto, falei. Ah, o quê? É sério? Ai, é sério, né? Mas eu nunca falei porque... Sabe como é que é? A gente era muito amigo, entendeu? Nossa, eu tenho uma coisa pra te contar também, Fidelis. Sério? O que você tem pra me contar? Ai, eu me lembro até hoje do dia que eu fiquei super nervosa, quando você me perguntou na escola quem era o meu crush e eu não sabia como dizer que era você. Então, quer dizer que era eu? Sim. Era eu, esse tempo todo? Era você, só que eu não sabia como dizer, sabe? Meu Deus. Nossa. Então, era eu. E eu sempre quis saber quem era. E eu também sempre quis saber quem era. Então, acho que a gente já pode tomar aquele sorvete, né? Ai, vamos lá então. Vamos, vamos. Ai, olha essa foto do nosso casamento. Que coisa mais linda. Eu usava exatamente esse terninho. Gostei tanto que tomei pra mim de conta. PENZINHO, PENZINHO. É, é, oi, minha esposinha linda, coisa mais fofa. Você já arrumou a cama que eu pedi pra você dobrar todos os lençóis. É, eu já esqueci, me esqueci. É, é, né, eu tenho que ficar pedindo 500 vezes coisas pra você. Meu Deus do céu, mas quem me deixa. Eu tenho dor na coluna, não consigo fazer essas coisas. Mas, pelo amor de Deus, mas reclama, ô mulher pra reclamar, teu colar. Ah, que eu tenho que fazer tudo sozinha nessa casa, tu sou uma senhora. Ah, meu Deus do céu, né, mas também, pelo amor de Deus, né, caraca, cadê os meninos? Cadê os meninos, hein? Ah, eu pensei que você tava tomando de conta deles, como assim? Eu pensei que ele tava com vocês, cadê os meninos? Eles fugiram, saíram correndo por aí. Ai, meu Deus, tem que procurar as crianças, cadê? Ah, mas, nossa senhora, galera, essa vida aqui de idoso é muito difícil, é muito difícil. Criar as crianças, começar uma vida é muito difícil. Mas foi tão bom, foi tão legal a nossa aventura durante todos esses anos. E agora, e agora é melhor eu dar descarga no banheiro porque eu esqueci antes que ela veja, meu Deus do céu. Como é que é? Não, 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 eu pensei que nada, não. Não, 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 não.